Graças a Deus, filha. Ai, que susto. Quando o repórter deu a notícia, meu Deus. Ai, mãe, tá tudo bem agora, tá tudo bem. Como vai, Daniel? Bem. Muito obrigado por ter deixado a gente vir pra cá. Ai, que bom que você tá bem. Meu Deus do céu, fiquei tão angustiada. Quando eu soube o que o Lopo Júnior fez com vocês... Tentou fazer, mãe. Tentou, mas ele não conseguiu porque a gente fugiu. Aliás, você nem imagina como. Mãe, a cavalo, você acredita? Clarice! Daniel! Ai, quando eu vi a voz da Clarice, eu vim correndo do banho. Ai, meu Deus. Ai, Denise, tudo bem? Tudo bem, Daniel. Ai, como é bom ver vocês, Clarice. Ai, Daniel. Só assim pra matar a saudade mesmo. Eu senti tanta... Tanta saudade. Tanta saudade, tanta... Janice... Deixa, mãe. Deixa. Eu também senti muita falta de vocês, Janice. Eu não sei o que eu tô dizendo. Eu vou tomar banho. Mas você já não terminou? Não, eu... Eu vou... Eu vou, eu tô na banho, eu já não vou. Ela anda pior. O que é isso, gente? Ela tá doente. Tô aqui. Transtorno obsessivo compulsivo. Janice piorou muito depois que sequestraram a Mariana. Ela estava na pracinha com a minha neta. E ela se sente muito culpada por conta disso. É, por essas e por outras coisas. É, mas ela vai melhorar, né, mãe? Claro. Clarice, você não pode imaginar as coisas que o Vitor Lopo Júnior, daquele canalha, me disse, minha filha. Nossa, mãe, finalmente, já estava mais do que na hora de você entender. Mas você não pode imaginar, ele me disse coisas horríveis. Você não sabe a situação que eu vivi ali. E o pai, o doutor Vitor, ele agrediu o pai. Deus do céu, mas é um monstro esse lobo, né? Ele é um monstro, não tem o menor respeito, o menor sentimento. É. Nós ficamos aqui muito preocupadas, eu e a Janice, quando soubemos que vocês dois estavam correndo perigo. Ele é um louco, né? Imagina atacar o sítio daquele jeito? Com uma quadrilha. É, covarde. Ou seja, uma quadrilha pra atacar. Ainda bem que a gente conseguiu escapar. Ai, sabe, sei lá, o que ele ia fazer com o Dani se ele conseguisse pegar a gente? É com você, meu amor. Com você, eu não quero nem pensar nisso. Aqueles caras pareciam ser muito perigosos mesmo, né, Dani? Ai, ainda bem que a gente está aqui, ó. Escapamos do Lopo e da quadrilha dele, graças a Deus. Exatamente há quanto tempo? Acho que sete anos. Não, sete anos pra ser mais exato. Pouco antes de você engravidar da Marianinha. Graças a Deus a gente está aqui. Tá, amor. A gente continua junto. Ai, como é bom ver você aqui dentro de novo. Dona Beatriz, a Clarice insistiu pra que eu viesse. Não, mas você fez muito bem. Você é... É muito bem-vindo nesta casa, Daniel. Tem que ser, né, mãe? Seu genro. Meu genro. A partir de agora, eu gostaria que você considerasse meu filho. Obrigado. Eu... Eu não... Muito obrigado de coração pela sua confiança. Você merece. A minha confiança, eu tenho certeza. Temos muito o que conversar, Daniel. Claro. Tão bom ver a gente aqui, todo mundo junto. Só falta a nossa filha, a Nininha. Só isso. Pelo menos uma coisa o Lopo Júnior fez de bom. Nos dar a certeza de que a Nininha está viva. É. Agora só falta a gente encontrar. A gente vai encontrar. A gente vai encontrar. Com fé em Deus. Mas antes eu quero falar com você. Eu... Eu quero lhe pedir desculpas. Não, dona Petrícia, não precisa. Não precisa. Eu sei que a senhora fez tudo sempre pensando no melhor da sua filha. Não, por favor. Escuta. Não. É do fundo do coração. Eu quero lhe pedir perdão. Claro. Claro, eu... 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 Eu vou dizer uma coisa pra senhora. Eu... Eu sempre gostei muito da senhora. Eu quero lhe pedir desculpas. Eu não teria acreditado na sua inocência. Eu posso imaginar... O que você deve ter sofrido, não é? Com tamanha injustiça. Não é? É. Eu quero lhe pedir. Amém.